De acordo com o Código Penal Brasileiro, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 14, parágrafo único, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços.